E aí galera, beleza? Quem vos fala é o Jonathan do canal, eu sou a Lenda Gameplay E galera, tô aqui hoje pra trazer um game pra vocês muito viciante, cara, de Android É um game, o nome vai tá aí na descrição, o nome do jogo, tá? Quem quiser baixar ele ali E cara, esse game é muito louco, cara, dá pra jogar tanto online como offline Modo equipa e também o modo champion, que é meio que o ranqueado, cara O que acontece nesse game? Você começa com um bonequinho, com um personagem Numa arena e um servidor aleatório, tem várias pessoas jogando Você começa a level 1 e você pode escolher entre algumas habilidades aleatórias Que são lidadas pra melhorar o teu personagem Bom, você escolhe aquela melhoria e você começa a jogar No mapa vai ter vários corações espalhados e vários diamantezinhos azuis Os corações obviamente é pra encher teu life E os diamantezinhos azuis eles vão te dar experiência pra você passar de nível Cada nível que você passa, você pode escolher outra habilidade pra melhorar teu personagem E você pode jogar ali naquele servidor quantas vezes você quiser Morrer e reviver ali, você só sai se quiser Pode morrer, reviver, morrer, reviver Você só vai sair dali se quiser mesmo Já no modo champion Que é esse que tá aqui do ladinho direito da tela aqui Você, acho que é 5 minutos se eu não me engano Você fica 5 minutos no servidor Jogando ali e você precisa ficar em primeiro lugar Você pode ficar, dependendo do quanto estiver no servidor Até 10 pessoas, 8 pessoas, depende Você tem, cada vez que você morre, você perde seus pontos e volta pra última Então você tem que ficar o máximo de tempo vivo Pra poder ficar em uma posição boa pra ganhar mais dinheiro Então, vamos parar de falar Vamos direto pro gameplay aqui Vou mostrar pra vocês o jogo Vou jogar online aqui na arena primária, tá pessoal? Cada vez que você joga, você vai abrindo aqui Tem arena avançada que eu já abri E tem arena superior que eu preciso matar 200 Se eu ainda matei 40 Ou seja, eu não sou muito bom nesse jogo E ele é meio difícil Então vamos jogar aqui que eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona É muito viciante esse jogo aqui, galera Beleza Aqui eu posso escolher uma melhoria Eu vou escolher essa aqui Aqui eu atiro Já levei uma flechada Eu nem sei como, tá? Eu tenho uma... Vocês podem ver que o coração que eu pego Ele enche meu life E esses azulinhos que eu pego Enche aquela barrinha azul Que tá ali em cima Onde tá meu level Cada vez que eu passo de level Como vocês estão vendo aqui Eu posso pegar uma habilidade, tá? Eu tenho uma tática aqui Que eu fico o máximo de tempo Pegando esses negocinhos E subindo de level Pra poder atacar alguém Porque senão eu morro muito fácil Por exemplo, aqui eu vou atacar esse cara Eu vou levar uma sova Na verdade não Eu matei ele Por cagada Ó, tem quatro pessoas agora no servidor Não é muito Às vezes tem sete pessoas Daí assim fica meio mais monótono Mas ainda é um jogo muito louco, cara Eu já vou matar esses dois aqui E vem uma sova Aqui eu posso voltar ao início Ou recomeçar Ou recomeçar Jogar mais uma aqui Vou pegar essa aqui pra ver Louca Ó, agora já tem cinco no servidor já, galera Quero matar alguém Tô nem aí Não vou ficar mais pegando level Vou dar ele no meio É que é muito difícil Você ir de level um Eu acho que ali, ó Já tá ali já Me mata fácil Se eu ir de level um ali Pra atacar ele Não dá nem pra mim Ai, filha da mãe Cara, que ruim que eu sou, cara Droga, velho Que ruim, mano Eu sou muito ruim nesse jogo, cara Mas ele é difícil Droga Eu comprei esse personagem Na verdade eu não comprei Ele abriu pra mim Por causa que eu tava logado já Ai, não, hein Cara, olha aí, mano Vou dar ele no life ali já, cara E tem vários personagens Que vocês podem comprar Depois eu vou mostrar ali pra vocês Cara, esse jogo aqui é muito louco Essa habilidade aqui Eu posso passar pelas paredes, ó Eu tô em último ali, galera Ó Como vocês podem ver Droga, droga Pra que eu... Cara, olha Olha, ele vem atrás de mim Olha, não saiu Sai da minha cola, Zé Preciso subir de nível, cara Pegar uma habilidade melhor Matar a escane Matei Cara, é muito difícil matar alguém Tipo, eu tô jogando Há cinco dias aqui já E eu matei quarenta pessoas Tipo, não faz cinco dias Faz uns três Mas mesmo assim Eu vou agora Eu vou aumentar Eu vou pegar Vou aumentar meu ataque Ó, agora só tem três no servidor Tipo, é muito aleatório Porque às vezes pode ter sete Às vezes pode ter três Vou sair daqui agora Não quero sair do jogo Quero sair do servidor Eu vou morrer Agora aqui eu volto ao início Eu vou jogar agora Arena avançada Pra vocês verem É pra ser um pouco mais difícil Vai depender Muito de quem vai tá E eu já peguei aqui Já vou levar uma salva de começo Ó, vai morrer Eita Eita Não, 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 não Ah, levei Não Ah, saco Mais uma aqui, galera Depois eu vou mostrar pra vocês O outro Tô levando salva Já dele pro grupo Já, cara Caralho Já subi de nível já Mais um robôzinho desse Vixe, cada arena Que você vai te ferir Morrer Droga Hihi Não acredito Que eu sou muito ruim Nesse jogo, velho É difícil, cara Não é fácil, não Vocês acham que é fácil Vocês tão rindo de mim, hein Dá uma salva Pra gente passar, galera Ele me mata, né Não, sai, 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 sai Caraca, cara Tem cinco Não, sai, sai, sai Aquele cara ali me mata Com uma arma mais forte Que a minha, cara Tô muito fraco ainda Tô level um ainda Preciso subir de nível Aqui, ó Eu vou pegar Nada de muito bom Vou pegar esse carinha aqui Esse de fogo aqui Ele é bom Sai, 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 sai Sai que tu morre Sai que tu morre pra ele Altário Sai Ai, não acredito Que eu morri de novo Beleza, galera Vou voltar aqui Agora vou mostrar pra vocês O Modo Champion Hum Tem cinco aqui, cara Ó, é quatro minutos e vinte e cinco Eu já vou começar com tudo aqui Já Metei um escudo já Ao redor de mim Beleza Nossa, olha ali Tinha cinco Agora tem três Beleza Tô em segundo já Então se eu ficar vivo, galera Eu não perco Eu não perco o ponto E eu continuo Quanto maior tu tiver Tipo, maior tua posição Você Vaza, vaza, vaza Sai, 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 sai Deixa isso Morri, cara Morri Eu não acredito Tem três no jogo E eu morri Ó, eu voltei lá Vou ir lá pra última agora Ó, já tô levando Vou levar uma sobra aqui já Beleza Esse aqui é bom, galera Esse aqui ele traz os negocinhos Da parte de ti, ó Tipo, só Não precisa passar muito por eles Esse aqui é bom pra upar Ó, quando tem três só Fica mais difícil de achar eles Vou ter um terceiro Eita Agora eu subi pra segundo Quando a gente upa de nível A gente ganha ponto também Quando a gente mata A gente ganha experiência Pra subir de nível E ganhar ponto também E eu vou pegar esse aqui Ó, não vai me matar Não, 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 não Não, 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 não Não, não perdi isso, cara Fico pro último de novo Aí, ó Fiquei em segundo E ganhei mil E mais mil Então ganhei dois mil Bom, galera É isso E aqui você pode comprar tem vários carinhas, eles vêm com habilidade já, cada um vem com uma habilidade bem legal, não comprei nenhum ainda, só tenho esse aqui que veio porque por causa de dois dias que eu tô jogando, daí ele ganha ele, e tem esse aqui que depois de sete dias eu ganho, eu vou esperar ganhar ele, não vou comprar nenhum, vou guardar dinheiro bom galera, e esse era o game que eu queria trazer pra vocês, viciante pra caramba, tá muito legal, o nome do game vai tá aí na descrição tá, pra quem quiser baixar é só ir lá na Play Store lá e baixar é bem tranquilinho, é bem levinho tá, e é bem legal bom, e é isso galera sapeca o like aí se você gostou desse vídeo tá, deixa aí no comentário aí alguma sugestão, se vocês querem que eu traga de novo esse game aqui, o que vocês querem alguma sugestão de conteúdo que vocês querem que eu traga pro canal, tá se inscreve, se você não é inscrito e ativa a notificação do sininho pra receber notificação de quando vem um vídeo novo tá galera, valeu, obrigadão por ficar e até o final, é nóis, falou tá galera, valeu, obrigadão, valeu, obrigadão